A gente até voltou do Marajó, mas o Marajó segue no nosso coração. Representantes de 16 ministérios e parceiros do programa Abraço e o Marajó estiveram juntos durante a oficina de reprogramação do Plano de Ação 2020-2023. O principal objetivo das discussões é reavaliar as metas traçadas e assim ampliar o alcance das ações para atender mais famílias. A previsão é de que os novos planejamentos sejam apresentados no início de outubro. A gente alimentou a esperança daquele povo. Não tem mais volta. A gente não tem o direito de frustrar essas pecaquinhas. O nosso ministério coordena o programa. E até o momento, o processo de revisão já incluiu oito novas iniciativas. E eu vejo que apesar de todas as nossas limitações, momento de pandemia e ser um programa novo que alguns não estavam acreditando, eu vejo o quanto vocês estão empenhados. E vejo os resultados já acontecendo.